A Marendra Barrovaliano Neno A Marendra Barrovaliano Neno A Marendra Barrovaliano Neno A Sese Maena Maishmati Prajala Dhano, Maana, Prana Sama Raksha Kudiga Maha Raju Bhallala Devori Sarva Sainya Dhek Chudiga A Nisalua Aparamathudanai Vidhi Mirvana Lola Prana Tjaya Gani Kaya Nava Nukada Bona Nuri Raja Mata Sivagami Devi Saksha Gha Pramanan Ches Tuna Nuno A Marendra Barrovaliano Neno A Marendra Barrovaliano Neno Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.